Abertura Tomara que essa vontade de vencer Se traduz em muitos gols Uma bela visão este estádio Um dos mais impressionantes desta região E para quem não percebeu A ação já começou Mauro, o que é que vai chamar a responsabilidade Neste jogo? Sai da frente, sai pelos lados que lá vem a fera Sabe jogar bola, às vezes bate um pouco Além do normal, um tanto disciplinado Mas organiza o sistema defensivo E ajuda lá na criação É ele, Felipe Mello É, eu também escolho ele Vamos ver como o time vai tirar proveito de todo esse talento Outra chance Foi uma boa finalização Falta um pouquinho para entrar O zagueiro chegou para afastar o perigo Henrique E o juiz apitou em falta marcada Ele se preparou e agora vai mandar o chute Fiz um pouquinho mais Vem a batida Pierre Henrique Chocou Dudu Desarmou o adversário E saiu com ela A batida A batida Gol Uma cacetada de longe Um golaço que merece placa Incrível Saiu o primeiro gol do jogo Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola E todos passaram a atacar E fizeram um contra-bola Perfeito O Grêmio Deixou no placar 1 a 0 Agora vai O jogo vai pegar fogo mesmo Depois desse gol Alisson Vitor Ferraz Henrique Vem a batida Foi um drible humilhante Merecido Henrique O time não perdeu a chance Abriu o placar Michael Essa aí foi alta demais Caramba Essa passou bem perto Saiu por centímetro Você teve algum detalhe Aí O futebol é assim Tem jogo que você ataca Outro ataca Chupa, cabeceia Passa, lado Insiste Não acontece nada Não é o caso aqui O time buscou mais O gol Atacou mais E vai merecendo Essa batata Mais Somente um gol No primeiro tempo Vitória magrinha A bola Já está rolando De novo Até agora Só um gol No jogo Mas isto basta Para a vitória Olha a chance Gol Agora a vantagem Subiu Para dois gols Batida espetacular na bola Com peso Com força Curva Quando se faz um gol Como esse Mico Não olha se foi exatamente O que ele quis fazer Se foi sem querer Com o golaço Está valendo Indefensável para o governo O time fica em uma posição Muito mais tranquila Com dois gols De vantagem E aquela bobagem De dizer que dois a zero É um placar perigoso Um a zero É mais perigoso Agora é só ficar esperto Chegou bem Ele recuperou a bola Foi falta E o juiz está confirmando Matusalém O Palmeiras Está abrindo bastante A jogada pelas pontas Pois é Eu já tinha até notado Isso Mas qual seria o motivo Hamilton O técnico percebeu Que o tempo está difícil Até abre o jogo A equipe está marcando bem E abre o jogo Tenta alguma coisa Pelos lados Vitor Ferraz Procurou alguém Ali na frente Chutou Uma guarda Tá jogando Gol Uma sonora Goleada Aqui no estádio Com três gols Na frente Já dá Para comemorar O Everton Defendeu bem Na primeira Mas não teve chance No rebote O cara acreditou no lance Acreditou no rebote E foi premiado Também Agora no placar 3 a 0 Metida de bola Ali para o companheiro E ele consegue O desarme Alisson Esse é o tipo De marcação Que tira O técnico Adversário Do sério Na verdade Já tirou Uma marcação Serrada Vai até ser pouco Para ele A zaga Não vai deixar ele Nem olhar para a bola Mas sempre É responsabilidade Aí ele pensou Vou botar o cara Para correr Meteu um bico Nela Lá para frente Bola enfiada Entre a marcação Deu um carrinho Forte ali Ture 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 Ture